Se você tem alguma dúvida sobre revestimentos, piso sobre piso, fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Olá, amigas e amigos aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela, sou arquiteta urbanista e também designer de interiores. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas sobre revestimento, piso sobre piso e a ideia desse vídeo se deu pelo comentário do YouTube. Gente, eu tô amando a interação de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, deixe seu like, compartilha com o pessoal e conversem comigo nos comentários. Recebi um comentário aqui, que foi de onde partiu, né, de gravar esse vídeo aqui pra vocês, da Rayuma Rodrigues. Excelente vídeo, tudo bem explicadinho. Oh, obrigada, obrigada Rayuma. Não seria desperdício de material ou revestimento na parede ser colocado antes do forro? Gente, ela tá falando do vídeo aqui quando eu contei 25 etapas de uma obra, que eu estava neste cenário aqui também. É, que eu falei pro revestimento, né, ele vim depois da colocação do forro. Às vezes você vai ter ali, né, na sua casa o rebaixo de gesso e eu disse pra vir primeiro o revestimento, tá, e depois vim esse forro. Isso não vai ser desperdício e tudo mais. Mas não, não tem desperdício. Dá pra gente conversar. Igual na obra das meninas do projeto de interiores, volta aí uns vídeos que tem a obra aqui, eu até expliquei pra vocês. Lá a gente vai ter rebaixo de gesso, né, em vários cômodos e em alguns ambientes a gente vai ter esse revestimento na parede, tá. E quando vem o forro, o que que a gente fez? Pro gesseiro não ficar esperando, até porque a obra ali tem que acontecer bem rapidinho. Pro gesseiro não ficar esperando o pessoal instalar, né, esse revestimento, o que que acontece? O gesseiro veio, né, colocou todo o revestimento até chegar na parede. O que que aconteceu? Antes de chegar na parede, ele parou o forro, tá. Porque, gente, o acabamento fica mil vezes melhor quando você coloca o revestimento e depois você vem com esse forro, tá. Você não vê nenhuma rebarba, nenhum recortezinho ali feio, nem nada, tá. Então, pra gente agilizar, o pessoal do gesso colocou. Chegando na parede, eles pararam. Porque depois os meninos que vão assentar, né, esse revestimento, eles conseguem trabalhar, né, sem problema nenhum, sem estragar também o forro já pronto. Depois, né, quando tiver acabado, né, de instalar e tudo mais, e os meninos for pintar, lixar esse forro, ele vem e termina de colocar, né, esse pedacinho que ficou faltando, né, pro gesso chegar na parede. Então, não tem desperdício de material, tá, e a gente corre aí com a obra fazendo desse jeito, igual vai acontecer lá na obra do Design de Interiores, que eu tô contando aqui no canal pra vocês. Também recebi uma dúvida lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é IsabelaArquitetaSupersimples, fácil, tá, me sigam lá, que eu também dou várias dicas. Eu postei um store, né, de um revestimento, um porcelanato amadeirado, né, que imita ali a madeira, que a gente tá usando ali no ambiente. E aí vieram me perguntar, né, minha cliente também no caso, se dava pra fazer piso sobre piso. Assim, gente, tudo depende, tá? Piso sobre piso, dá pra fazer? Primeiro, você precisa saber em que estado está o piso de hoje, né, esse piso existente. Às vezes pode ter alguma placa soltando, às vezes ali esse contrapiso, né, não tá bem feitinho. E aí não adianta você gastar num porcelanato a coisa mais linda do mundo pra colocar ali, sendo que daqui a um tempo você vai ter que fazer manutenção, né. Então, a primeira coisa é você investigar ali, saber se esse piso tá ok pra receber um revestimento por cima, tá bom? Então, depois disso, além de você ter que usar, né, uma argamassa especial, né, de piso sobre piso. Gente, não é argamassa qualquer uma, não. Você não vai pegar ali o cimento, ai, passar ali, não. Tem toda uma preparação, tá bom? Se você quer colocar, né, um piso sobre piso nas paredes, poxa, ali no banheiro, né, você não quer arrancar todo aquele revestimento, ou numa cozinha, tirar todo aquele revestimento pra colocar um novo e quer colocar piso sobre piso, né, revestimento sobre revestimento ali nessas paredes, você tem que ficar muito atenta, né, nas alturas que você tem ali. Altura de registro, por exemplo. Eu colocando ali um revestimento em cima do já existente, eu vou precisar comprar uma pecinha pequenininha, só de tamanho, porque de preço, ela é imensa. A gente tem que comprar um prolongador, tá, gente? Porque não adianta, não tem como. Vamos supor o seu registro ali, poxa, do chuveiro mesmo, o outro registro que fica ali em cima no cantinho. Como que eu vou vir com outro revestimento em cima desse daqui, né? Eu vou ter que trazer esse registro um pouquinho mais pra frente, entendeu? Então, eu vou ter que comprar essa pecinha pra prolongar. E sim, ela é um pouco cara. Então, também entra ali na questão do seu orçamento, quanto que você vai estar querendo gastar. Além de que, uma coisa muito importante, né, principalmente banheiro, se esse piso sobre piso aí, esse revestimento sobre revestimento vai ficar na área molhada ali do boxe. É muito importante você saber a qualidade desse revestimento, tá, gente? Não adianta a gente querer trabalhar ali com uma cerâmica que a qualidade dela não é tão boa. Vocês já chegaram em algum banheiro e já viram alguma peça, né, desse revestimento meio avermelhada, meio roxa? Então, essa peça, né, ela não pode, né, ficar num ambiente tão úmido, tão molhado. Ficar com aquela aguinha, porque, gente, dentro do boxe não tem jeito. Você pode passar uma rodinha ali e tudo mais. Fica úmido, fica molhado. Essa peça não poderia estar ali. Ela acaba manchando, tá? Então, muito... Tudo bom? Buzina mais. Essa peça não pode ficar ali. Então, já tem que entrar aí no orçamento de vocês também, o revestimento que vocês vão querer comprar. Porque, dependendo ali da área, do ambiente que ele vai ser colocado, né, a gente precisa investir um pouquinho a mais, tá bom? Outra coisa também de se pensar. A gente tem os registros e tudo mais. Caixinha de elétrica. Tomada, né? A mesma coisa. Não dá pra você deixar embutida a tomada ali, né? Então, vamos ter que ter uma troca. Pegar uns parafusos ali um pouquinho maiores, né, pra que essa caixinha também fique sobreposta, como ela é hoje em dia. Tá bom? Marcenaria, né? Às vezes você tá ali querendo colocar um piso sobrepiso na sua cozinha e você tem um móvel, uma marcenaria. Não tem problema também, tá, gente? Por que que acontece? Você tem o seu móvel aqui e sua parede tá aqui já com o revestimento. Você vai querer colocar um revestimento sobre revestimento, né? Ele vai pegar um pouquinho da lateral. Porque a parte interna, né, desse armário, desse móvel, vai continuar a mesma, né? Ele vai comer, então, só um pouquinho dessa profundidade aqui, dessa parte de cima da sua marcenaria, do seu balcão. Bancadas, né? Cozinha, banheiro, né? A gente tem sempre ali o frontão. Aliás, hoje a gente tá mudando bastante, né? Normalmente o pessoal fazia a bancada e o frontão com essa mesma pedra, né? E aí por cima desse frontão vinha algum revestimento. Hoje em dia não, né? O pessoal tá fazendo bastante a bancada com o material. E o frontão segue com o mesmo revestimento encostando nessa pedra. Mas se o seu caso é esse, que a bancada e o frontão é de uma pedra e o revestimento de cima é de outro, prestem atenção. Se o frontão, ele foi embutido na parede, tá? E você vai colocar um piso sobre piso, não vai ficar legal. Porque daí você vai ter um ressalto, né, em cima desse frontão. Faz de conta que isso aqui tá reto, tá? É um L. Aqui é o seu frontão, olha só. Essa parte reta aqui é o frontão, tá? E aí esse Lzinho aqui é a espessura da pedra. E aqui vem a parede. Fica mais fácil colocar revestimento sobre revestimento, né? Porque ele vai ocupar esse espaço aqui. Dependendo do revestimento. Se você pegar um ladrilo hidráulico e a espessura dele é mais larga, você tem que prestar atenção. Então, gente, tudo depende. Você tem que prestar atenção. Uma coisa que é extremamente importante você prestar atenção é quando você vai colocar, né, esse revestimento no chão. Porque o que acontece? Áreas molhadas dentro de casa, principalmente aí os banheiros, sempre são mais baixos, né, do que o restante da casa. Então, vamos supor que você só queira, né, deixar ali, trocar o revestimento do seu banheiro. Na hora de fazer esse piso sobre piso no banheiro, não tem como a gente deixar o banheiro mais alto do que o restante da casa. Porque a função dele ser mais baixo é isso. É uma área totalmente molhada, que você joga água pra limpar, né? Então, esse piso, ele tem que ser mais baixo, né? O nível dele tem que ser um pouquinho mais baixo do que o restante da casa. Se não tiver jeito, porque tem casas que realmente esse nível, né, mais baixo do banheiro é bem pequenininho. Dá pra gente colocar tipo um baguete. É literalmente você fazer um degrau proposital, tá? Então, na hora que você for também entrar ao banheiro, fique de olho, né, que vai ter um degrauzinho, um obstáculo ali pra você passar, né? Esse baguete ali em cima dessa soleira ali, ou na divisão, né, do seu banheiro com o restante da casa, ele vai impedir que essa água não venha, né, pra área íntima, pro restante do interior da casa, tá bom? Um dos grandes erros, né, que eu vejo acontecendo, já vi até nesses programas de televisão aí, de reforma e tudo mais, é sobre paginação de piso, né? O pessoal pode achar aí que é uma besteira, ah, mas precisa dessa paginação de piso. Gente, nem que a paginação de piso seja a mais simples de todas, é pegar esse porcelanato quadrado por quadrado, retângulo por retângulo, enfim, e colocar certinho, mas é de extrema importância. Não só, né, pra mão de obra, que depois vai fazer esse assentamento, mas também pra você, pro bolso do cliente. Ali a gente consegue contar exatamente quantos metros quadrados que vão ser usados, quantas peças, porque, gente, uma coisa que a gente aprende na prática, a gente aprende que, assim, você conta a metragem do revestimento, né, ah, e o piso dessa sala. Vamos usar 25 metros quadrados. Você chega lá na loja, quantos por cento da perca, da perda, perca, perda? Ah, e 10% que é aquela gordurinha, porque, gente, tem que fazer recorte, às vezes a casa não tá ali esquadrejada, ou às vezes a sua paginação vai ser um pouquinho diferente, né? Vamos comprar, então, 10%, né, a mais pra gente ter essa sobra. Gente, então é muito bem assim que funciona, não. Porque, dependendo do revestimento que você vai comprar, a porcentagem tem que ser maior, às vezes a porcentagem é um pouquinho menor, então tudo depende. E eu aprendi, assim, na prática, na dor e no sofrimento, né? Quando você vai, ah, não, esse piso 25, não, vamos 10% a mais. Piso, acabou. Acabou. Mas já usou os 10%? Já, já usamos tudo e acabou. Porque, talvez, alguma caixa, né, alguma peça veio lascada, veio trincada. Às vezes o pessoal que vai fazer o assentamento não foi ali tão delicado, teve mais recortes. Às vezes a casa não tá esquadrejada, como eu havia falado. E vamos ter que recortar e você vai perder muitas peças assim. E aí, o que acontece? Você não vai achar mais a mesma peça. Não é que você não vai achar mais, gente. É que pra você achar do mesmo lote ali, da mesma fabricação, que saiu na mesma máquina ali na hora de fabricar, vai ser bem mais complicado e bem mais chatinhos. E as chances de você não achar são muito maiores, não é mesmo? Então, vamos prevenir. Converse aí, vocês que são da área da arquitetura, da construção, desenhos interiores. Converse aí com o pessoal das lojas, ó, essa peça, normalmente, né? Quanto que é indicado a mais? Porque não dá pra gente levar em conta, em consideração, que todas as peças vão ser ali 10% dessa gordurinha, tá bom? Então, sim, gente, paginação de piso é de extrema importância. Façam, tá? Façam. Mesmo se você não é da área e quer fazer alguma reforma, tá bom? Tenta ali dar um jeitinho, vê o revestimento que você quer. Às vezes o próprio pessoal aí da loja que você tá vendo pra comprar esse revestimento, eles conseguem fazer isso pra você. Vejo muito também aí na internet, também, nos programas de televisão, o pessoal usando revestimento 3D. Tem muitos revestimentos 3Ds bem bacanas, só que eu vejo muitas pessoas colocando em áreas molhadas. E, gente, vamos lá. É aquele negócio, vai aprender na prática. Revestimento 3D em áreas molhadas, a manutenção não vai ser fácil, não vai ser legal. Então, pra áreas molhadas, tenta partir ali pra um revestimento, né, um pouco mais simples. Tem revestimentos, né, com alto relevo, ali com leve 3D, sabe? Você passa a mão, você sente um negocinho ali, mas não chega a ser 3D. Então, pra áreas molhadas, cozinha, né? Gente, é muita gordura. Pensa, gordura, gordura. Pra você limpar isso depois, não vai ser fácil. E mesmo que não for você que limpe, tá bom? Vai ter aquela sujeira, vai ter aquela gordura que vai ser visível. Então, pra esses locais, procura ali um revestimento mais liso, tá bom? Infiltração. Outra coisa aí que eu vejo bastante o pessoal comentando pelas redes sociais. Ah, Isabela, o meu muro tá dando infiltração. Recebi até um cliente, gente. Chegou, na verdade, um cliente até a mim com esses probleminhas na casa dele. Não adianta. Já pintei a minha casa 3 vezes. Dá um tempo. Infiltração volta a aparecer primeiramente, gente. Não adianta a gente querer tapear a infiltração. A gente precisa literalmente saber de onde ela tá vindo, tá bom? Adianta esse meu cliente ficar pintando, repintando a casa dele? Não adianta, né? Ah, vou passar uma textura aqui no muro, dá certo? Calma. Vamos a fundo procurar de onde tá vindo essa infiltração, tá? Às vezes é problema no vizinho, às vezes é problema lá no céu, no subsolo, lá no fundo. Como que foi feita a casa? A gente tem que investigar, gente. Não adianta. Mas eu peço aí pro pessoal procurar um profissional adequado. Chame o engenheiro, gente, por favor. Pra ele ir a fundo e investigar o que que tá acontecendo ali, tá bom? O que que dá pra gente fazer, tá? Nesse caso desse muro. Investigou certinho, já tá sabendo ali qual que é a causa dessa infiltração. Resolveu a fundo essa causa. O que que eu faço nesse muro agora? A gente, né, tem várias opções. Tem as texturas. Hoje em dia tá usando muito a textura do crepe, que é o meu amor. Eu amo usar o crepe, mas com moderação também, né? Vamos sair jogando crepe pela casa inteira. A gente também tem as pinturas aí plásticas, né? Que super resistente, que é pra área molhada. Muro a gente conta ali como uma área molhada. Uma área de muita insolação. Então é sol, é chuva, é vento ali nesse muro. Então também tem que ser ali a tinta própria. E também tem esses revestimentos que dá pra gente usar ali nessa área externa, nessa área molhada, nessa área de muita insolação, tá? Mas tem a questão também da limpeza, né? Um muro com uma textura, né? Com uma pintura, você não vai lá ficar limpando. Um muro que tem um revestimento, assim... Tudo tem que ser meio pensado, tá, gente? Dependendo do revestimento, dá pra gente usar ali sem problema. Tem outros que a gente já tem que ficar um pouquinho mais de olho se dá ou não pra usar nesses locais também. Além das pedras naturais, revestimento no caso, né? Que são lindas também, que dá pra gente usar, mas tudo depende do seu projeto, tá, gente? Não vão... Ah, esse aqui é bonito, vou colocar lá, porque depois não dá certo com a sua casa, não dá certo de colocar naquele lugar. Às vezes não vai conseguir sustentar o que você quer colocar. Então, tudo depende. Chama um profissional ali pra averiguar o que que tá acontecendo. Ah, uma outra dúvida também que eu já... Clientes meus, né? Já chegaram perguntando. Isa, mas o armário vai ter fundo? Em MDF? Marcenaria? Não vai ter revestimento? Antigamente, né? Hoje eu também, né? O pessoal costuma colocar revestimento, né? Vamos supor, em armários da cozinha, porque é uma área molhada. Mas, gente, não precisa, não precisa. O que que dá pra gente fazer? Você tem a sua pia, tá? Tenho a minha pia aqui e eu tenho o meu armário. Poxa, ali atrás dessa cuba, podemos até colocar ali, então, esse revestimento. Porque realmente garante, protege, você vai poder ficar bem mais aliviado caso venha acontecer alguma infiltração, estoure ali um sifão, fica pingando, tá? O restante, que não for área molhada, gente, a gente não precisa gastar. Gente, é uma economia imensa, tá bom? De revestimento dentro do armário, tá? Então, nessas áreas um pouco mais específicas, né? Onde vai ter a cuba ali da sua cozinha, a cuba do seu banheiro, dá pra gente descer ali, então, com essa peça, né? Com esse revestimento. Agora, os demais locais, não precisa, tá bom? Gente, uma coisa muito importante também, que já aconteceu comigo, né? O cliente, às vezes, tá indo lá nas lojas, às vezes, encontrou o piso que ele sempre quis, tá na promoção, tô levando, tira a foto, isso, eu tô levando, sei o que, na hora que eu olho... Calma, mas pera. Esse revestimento é pra piso ou é pra parede? Aí é revestimento pra parede. Gente, não dá. Revestimento pra parede é na parede. Não adianta a gente querer colocar no piso, tá? O revestimento do piso, não, tá bom? Revestimento do piso, eu consigo elevar ele, eu consigo levar ele pra parede. Agora, revestimento da parede, em nome de Jesus, não coloquem no piso, tá bom? E pra fechar nosso bate-papo de hoje, uma dica muito legal. Ah, Isa, não dá pra eu trocar meu revestimento, mas já tá com carinha de sujo, de antigo. Troquem o rejunte. Gente, vira outro. Fica novo o seu revestimento, tá? Troque o rejunte. Faça uma limpeza, mas uma limpeza bem feita, tá? Do rejunte antigo. Cuidado também pra você não machucar o revestimento que você tem hoje, tá? O seu piso de hoje. Mas limpa direitinho ali o seu rejunte, tá? Tira bem toda a sujeira e apliquem um novo rejunte. Não tem jeito, gente. Renova a casa de vocês, né? Não tem como, né? O rejunte, ele vai ficando bem sujinho. Hoje em dia, a gente tem aqueles revestimentos, né? Que a junta é muito, muito pouquinha, mas mesmo assim, tem essa junta. Antigamente, os pisos, né, ó, ele tinha uma bordinha mais redondinha. Hoje não, né? Hoje em dia, a gente costuma usar mais os pisos bem retinhos, né? Então, aí, a gente consegue deixar essa junta bem fininha, bem estreitinha. Antigamente, não. Ele era boleado e o espaçamento era maior. Então, esses são os que mais sujam. Então, era isso, gente. No vídeo de hoje, eu queria tirar aí algumas dúvidas sobre pisos sobre pisos, sobre revestimentos. Não dava pra falar de tudo, até porque existem muitas dúvidas sobre isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, tá? Tá sendo um prazer responder todos vocês. Me sigam lá na minha rede social vizinha no Instagram, que é Isabela Arquiteta. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Eu quero trazer muita dica bacana pra vocês, tá bom? Tchau! Jopa, tá muito frio! No inverno, as pessoas ficam mais elegantes. Moletom. Furado. Tô com um lenço. Tipo, uma coberta do meu lenço. Não vem na hora de acabar o vídeo pra... Andou babanho e voltar com as roupas velhas. Fica em casa. Mas vamos lá.